Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado, Carlos Augusto, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos e todas. A ata reflete com exatidão o ocorrido na décima sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas. Obrigado, presidente. Lida e aprovada a ata, passe ao expediente inicial. Não havendo nenhum orador escrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Presidente, eu acho que a deputada Lucinha quer... Não, está suspensa a sessão.